E a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró, beijando Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje tem forró, beijando, hein? As negas Judy e Sarah dançaram a rocha, beijando Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, rapaziada, no último show As negas Judy e Sarah dançaram forró, beijando Embrasaram um pouco de tour, milionaram Se divertir, é o que pode, né? Então elas dançaram forró, beijando E eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos lá Pois é, rapaziada, as meninas merecem, né? E dançar rocha beijando é o que importa Então vamos beijar na boca Quem nunca beijou na boca dançando, hein? Então por que as meninas não podem dançar E beijar é tudo de bom Então esse foi o vídeo de hoje Só pra mostrar isso pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá o like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra você se lembrar toda vez que eu postar Vídeo novo aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo